Olá, estudante! Bem-vindo ao canal! Neste resumo, veremos as principais características geográficas da região nordeste do Brasil. Vamos lá! A região nordeste se localiza na faixa climática tropical, que vai dar origem a quatro climas nesta região. O tropical, o tropical litorâneo, o tropical semiárido e o equatorial úmido. São nove os estados que compõem o nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O espaço geográfico nordestino é bem heterogêneo, diferente. Por isso, a região é dividida em quatro sub-regiões. O meio norte, o sertão, a zona da mata e o agréstio. O meio norte é a zona de transição, de mudança, entre o bioma amazônico e o bioma acaatinga. Abrange os estados do Maranhão e do Piauí, com clima úmido e vegetação de mata de cocais. O sertão é uma grande área de clima semiárido que abrange a maior parte do interior do nordeste, chegando ao litoral dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. O solo é raso e pedregoso, graças à baixa pluviosidade. A vegetação resultante é a caatinga. Já o agréstio é uma estreita faixa que separa o sertão semiárido da zona da mata, que é úmida, se estendendo desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. As pequenas propriedades rurais, os chamados minifúndios, são a maioria dos imóveis agrícolas dessa sub-região. A zona da mata acompanha o traçado do agréstio, com a diferença de abrigar as praias mais lindas do mundo. O solo fértil e o quase extinto bioma da mata atlântica são resultados do clima tropical úmido. No relevo, destaque para os planaltos da Burborema e do Parnaíba, das Chapadas Diamantina e do Araripe. As depressões, as áreas mais baixas, se localizam no sertão. As bacias hidrográficas da região, a do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, a do Rio Parnaíba, a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental e a bacia do Atlântico Leste. A maior parte da população vai se concentrar na faixa litorânea, na zona da mata, especialmente nas capitais dos estados. Muitas famílias sertanejas migraram para o sudeste entre as décadas de 1960 e 1980, graças aos vários episódios de seca prolongada. Este intenso fluxo migratório é chamado de Êxodo Rural. Embora a economia nordestina demonstre um significado crescimento econômico no início do século XX, a região ainda é a mais pobre do Brasil. A cana-de-açúcar é a principal commodity agrícola desde o período colonial. Também se destacam a produção de tabaco, algodão e a fruticultura irrigada, como a do vale do Rio São Francisco. Os rebanhos bovino, caprino, ovino e suíno são muito importantes, assim como a criação de aves. As regiões metropolitanas, que são comandadas pelas capitais estaduais, vão concentrar as atividades industriais mais importantes. Ultimamente, o Nordeste vem recebendo muitas indústrias por apresentar incentivos governamentais mais atraentes. O turismo é uma importantíssima atividade econômica, que gera muito emprego e renda praticamente durante todo o ano para o Nordeste. E aí, turma, a viagem foi boa? Deixe o teu comentário. Também se inscreva, curta os vídeos do canal e compartilhe esse conteúdo com os teus amigos. Braços e sucesso a você nos estudos!